Música Nós estamos aqui na propriedade do senhor Ricardo de Lázaro para mostrar para vocês uma tecnologia para secagem e armazenagem nas pequenas propriedades, que é o silo secador. Os benefícios do silo secador são muitos, entre eles eu posso citar o baixo custo de investimento, de implantação, o baixo custo de secagem e armazenagem, a alta qualidade do grão, fácil controle de pragas e também a agregação de valor ao grão. E para quem consegue armazenar e vender na treçafra, o excedente que não dá para os seus animais, consegue comercializar com um preço melhor, agregando valor a esse grão. A praticidade dele é muito boa por causa que a gente colhe o milho na lavoura e traz direto para o silo. Ele serve de armazenagem e secagem ao mesmo tempo. Então, assim, eu aconselho a todos os produtores que usam milho na sua propriedade que façam um silo desse, porque o custo-benefício é muito bom. E para que vocês tenham uma noção básica e rápida de qual o funcionamento do silo secador, esta aqui é a principal peça do silo, é o coração do silo, é o ventilador. O ventilador tem a responsabilidade de jogar o ar com pressão para dentro do silo, que vai passar entre os grãos e aí vai levar, ao sair na parte superior, a umidade ir embora e lentamente vai fazer a secagem dos grãos, bem mais devagar comparando o silo a fogo, porém, com uma secagem eficiente, barata e principalmente que vai manter as características originais do grão. Venho aqui hoje falar um pouquinho sobre manejo de silo, pensando em qualidade de grão. Nesse caso aqui, o produtor tem milho, ele secou esse milho até 14,5 de umidade, que pensando num silo da hematéria, que são silos pequenos, onde nós conseguimos trabalhar com a temperatura, e essa umidade já é suficiente. Essa propriedade aqui tem feito um manejo bem correto, mantendo o silo limpo, fazendo uma boa pré-limpeza do grão assim que ele chega até a propriedade, secando ele da maneira adequada e manejando bem durante o inverno. Como é que faz esse manejo? Quando a temperatura externa tiver 5 graus mais fria do que a interna, é recomendável a aeração. Mas é claro, sempre verificando como que está a temperatura no grão no momento de fazer a aeração. A aeração é importante para manter a temperatura abaixo de 18 ou 20 graus. Se o meu grão não tiver com essa umidade, essa temperatura, eu não preciso fazer essa mineração. Assim evito a supersecagem do grão. Além de todas as vantagens citadas anteriormente, no silo secador em alvenaria modelo hematéria do Rio Grande do Sul, o produtor, para fazer a construção do mesmo, pode acessar a uma política pública, que é o crédito rural, através do Pronaf Mais Alimento e Investimento. Este Pronaf tem o prazo de pagamentos de até 10 anos, com juros de 3% ao ano. Conforme você tem conversado com os produtores a campo e feito as contas, o custo-benefício do seu secador se paga de 5 a 6 anos. Então, se o senhor, se a senhora tem na sua propriedade a necessidade de armazenar milho, de armazenar a sua produção, procure no seu município, escritório municipal da EMATER, que os técnicos acompanharão, desde o projeto, a construção e as primeiras secagens, para dar garantia da eficiência do sistema e a tranquilidade para você, produtor rural. Devido à importância da cultura do milho no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural lançou este ano o Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho, o ProMilho, com o objetivo de aumentar a produção, tornando o estado autossuficiente no cereal. O programa engloba a cultura do milho em três eixos, produção, qualidade e crédito. O objetivo do ProMilho é intensificar a assistência técnica aos produtores, com maior eficácia tecnológica na produção, ampliação da área irrigada e do número de secadores de grãos, modernização dos procedimentos de recebimento, limpeza e secagem, e maior agilidade nas contratações dos financiamentos de custeio e investimento. Para saber mais informações sobre o ProMilho e como acessar o programa, entre em contato com a EMATER do seu município.